Agora vamos saber os destaques do portal paraiba.com Coloca aqui pra gente, que a gente quer saber como é que tá, né? Bora lá, coloca aqui, menino, só babado Menina, Sabrina Sato é chique, viu? Sabrina Sato diz que foi viciada em filmes pornosos Daí brinquedos sexuais, menino, olha aí, viu? Sabrina Sato pode, meu amor, é fisiculturista Que comia 16 mil calorias por dia Morre aos 36 anos após parada cardíaca Minha gente, ó, a Deolane Bezerra, só dá ela, viu? Deolane Bezerra é colocada em cela reservada em penitenciária de Pernambuco Vamos falar do Belo? Ó, Belo se pronuncia após ser visto como mulher misteriosa Eita, hum! E olha, minha gente, suposto filho de Gugu, Liberato vai fazer teste de DNA Filho recém-nascido de Virginia Fonseca e o Zé Felipe ganha mais de 1 milhão de seguidores Não, menino, acabou de nascer, meu gente Ó, quem tem, tem, né? Ó, irmão de Marília Mendonça fala sobre depressão após morte da irmã e mudança de estilo de vida Olha aí, vamos embora porque tem muita coisa Segue lá, paraiba.com, QR Code, tá na telinha É só você entrar, já aponta a câmera do seu celular E você vai saber muito mais notícia E olha, a gente vai ficando por aqui